Esse vídeo é um oferecimento de G2A, compra e venda de jogos baratos, é na G2A, link na descrição meus queridos Fala galera, eu sou a Microsoft na área, trazendo pra vocês mais um vídeo de Forza Horizon 2 aqui pro canal meus queridos Então já para tudo que você tá fazendo, se inscreva no canal e mete aquele dedão no like maroto pra fortalecer o corre, demorou? Já meteu o dedão no like? Já se inscreveu no canal? Então vambora manos Hoje o rolê aqui vai ser o seguinte, vocês me deram ideia no último episódio do Fuscão aqui, pra fazer um versus a Kombi, tá ligado? Porque a Kombosa também tá andando muito, então mano, a gente vai fazer um versus a Kombosa também, beleza? Como que eu vou fazer isso Mike? Você é um só, a gente vai fazer uma corrida, tá ligado? A gente vai fazer uma corrida de Fuscão, show de bola, vai ser uma corrida de Fuscão e outra corrida de Kombi Por que Mike? Porque esse evento aqui é um evento onde os dois são legíveis, tá ligado? Deixa eu mostrar pra vocês, os dois são legíveis Depois eu vou botar os dois no retão, tá ligado? Vou botar os dois no retão e a gente vai ver quem anda mais, beleza? Já façam suas apostas, se você acha que vai dar Fuscão, recoloca a hashtag Fuscão aí Não precisa nem colocar a hashtag não, só coloca Fuscão mesmo Se você acha que vai dar Kombi, coloca Kombi aí embaixo, show de bola Então mano, primeira corrida vai ser com Fuscão, vamos ver como é que vai ser Vocês estão ligados que os dois são complicados de andar, tá ligado? Mas vamos ver o que a gente consegue fazer nessa brincadeira aí, tiozão Vai ser muito doido Ó, já tamo aqui, Cisteron Cut Classic O primeiro evento da corrida Mas isso não é o primeiro evento não O primeiro evento eu fiz no último vídeo Mas tá, vambora Eu acho que foi o primeiro evento do último vídeo Cheguei até no primeiro game de ponto Não vou botar porque ele é doido Mas tá, vambora Vamos cadenciar aqui o rolê Tem que ir bem devagarzinho, mano Porque o bicho aqui é doido, hein? Me liga O bicho aqui vai de lado sem dó, sem medo, hein? Aqui, aqui é pau pra toda obra, tiozão, ó Aqui na minha frente tem uma Ford Transit E um Corvette, eu acho Vambora Só cadenciar devagarzinho São três voltas, mano Então tem que ir na manha Tem que fazer o que sabe, tá ligado? Ó, isso, garoto Foi top Bom, foi bom também Ai Nossa, mano Ó, só o Drift Só o Drift Você acha que Fuscau não faz Drift, não? Tiozão, tá? Faz sim Vão vendo Ó Eu tenho que colocar traçado, galera Tem gente que não gosta de traçado na pista Mas aqui no Ford Horizon 2 No Horizon Os Ford Horizon, né? Da vida Tem que colocar traçado pelo fato do seguinte Pelo fato, mano, que são pistas que você não conhece Agora o Forza Motorsport, né? Forza Motorsport, Gran Turismo Aí já não compensa Porque São corridas que a gente Que é uma volta só, né? Coisa que você pode treinar, pá Pra ver Agora aqui não Aqui tem que colocar Ai, perdi não, né? Eu achei que tinha perdido o ponto de controle, mano Tá difícil controlar o bichão aqui, tiozão Cê é louco Vambora Ó Eu, mano A Combosa Eu acho que é mais sem controle que ele, velho Me liga Eu não sei Eu acho que os dois Ó Cê é louco Rola um drift aqui Se eu desligar o controle de tração Rola um drift aqui, mano Que boa Ó Ó Ó Me liga Rola Ah, rola um drift fácil Vambora Deu bom Opa Suavão, volta 3 Ai, bati Mano, eu tomei distância dos camaradas, hein? Eu achei que o Fuscão não ia dar conta O Fuscão levou fácil Esse aqui não é nem um Fuscão, né? Ele que tá batendo é muito, mano Vai ter um camarada vindo junto comigo aqui Na bota Tá reduzida a monstra Na caixa Ó Boa Deu bom Vai, vai, vai Que dá, vai, que dá Olha, mano Ele Ele é cabuloso demais, mano Vambora Bicho é sinistro Eu tenho que Tem que ser com Totózinho, mano Porque se você apertar o pé O bicho Olha lá O bicho anda Se apertar o pé O bicho anda Aí, galera Ganhamos Com o Fuscão Com o Fuscão foi tranquilo Vamos ver Cacombe Outra vitória Outra vitória Eu não ganhei 20 pontos A última vez Eu não entendi Por que que não salvou Gente O povo tá de sacanagem comigo Beleza, galera Levamos com o Fuscão Bora pegar agora A combosa Beleza Vamos ver como é que vai ficar Galera O evento que a gente tem aqui, mano É um evento meio que de rali Então a gente tá meio na bosta Porque a bicha é chora boy Tá ligado Mas vamos ver o que que a gente vai fazer Manos Vocês já viram todos os aspectos do Do Fuscão A corrida dele foi um pouco mais fácil Pelo fato do que? Pelo fato de Da corrida ter sido de pista Aqui pelo que eu tô vendo É o Cut Classic Que vai ser Cross Country, mano Vai dar problema Tá ligado? Mas vamos tentar Fazer o melhor Que sabe aí Tá ligado? Vambora Vambora com a nossa Comboza Comboza tem que representar também Vambora Ó Comboza Comboza tá de V8 também Biturbo Mesmo motor Creio eu Nossa, mano Ó Já assumiu a posição É, mano Eu acho que ela é mais comportada Eu acho ela mais comportada Eu já cheguei Eu já cheguei a andar Nessa pista aqui Com o Fuscão E o Fuscão Não sai muito bem aqui não Ela por ser mais pesada Eu acho que ela dá melhor aqui Ó Ai Freia Não tem freio também não, hein Não tem freio também não, filho Vambora Vamos tentar buscar Pedro Bione Se tiver Se tiver assistindo Um salve pra você, meu querido Olha Olha onde é que eu mirei, mano Não roda não Não roda não Não perde o ponto de controle Da minha não Meu Deus do céu Vamos cortar o matar dentro aqui, mano Já perdemos posição demais Não faz curva não Tem que soltar o freio de mão aqui Ó As rodas estão muito pesadas, galera Ela está muito chora boy Vambora Vamos tentar buscar as posições que a gente perdeu, mano Ai Mano Olha como é que ela é difícil, velho Mas também Olha que também Que estrada a gente pegou, né, velho Vambora Já passamos mais um Vou encostar no Duck Hunt Ó Já estou vendo a galerinha aqui já Ah, já está terminando É, galera Ficamos em quarto Mas você viu como é que foi a pista, né, mano O jogo não colabora Ele coloca uma pista Coloca um Coloca um Coloca um Coloca um Coloca um Coloca um Ah, não Vai ficar em Vai ficar em Estamos em Primeiro ainda Com 32 pontos Tá tranquilo Tá suave Tá favorável Beleza Vamos então agora, galera Pro famoso Top Speed Tá ligado Vamos começar o Top Speed de quê? De Combosa Vamos começar o Top Speed de Combosa A gente já está com ela mesmo Vamos começar o Top Speed de Combosa Show de bola? Partiu Galera Nós estamos aqui já No retão Então Tem um boato correndo por aí De que tem um carro raro Abandonado em algum lugar Perto do festival Ó Pode valer a pena conferir E tem E aí abrimos um carro de celeiro Se vocês quiserem esse carro de celeiro Já está ligado Para deixar aquele likezão maroto Beleza Que eu posso estar trazendo esse carro de celeiro Para vocês Segunda-feira Show de bola Então vambora Manos Vamos então Ver quantos Quilômetros por hora A Combosa vai fazer aqui Beleza Na hora que ela começar a cortar A gente para Vambora 1, 2, 3 E vai Vamos ver É mano A arrancada dela é forte Mano Tem que desviar dos carros aqui Tiozão Ó 200 Nossa mano Ela está andando muito 300 Sai Vamos lá Dá para ir ainda É porque ela é Ela é muito difícil De estar Reta Está ligado Ela não tem aerodinâmica 314 15 Ó Vou tentar Até lá embaixo Até para a gente ver Mais ou menos Quantos quilômetros Ela vai pegar É mano Eu acho que ela não passa Disso aqui não Você viu o máximo Que deu aí Deixe nos comentários Eu acho que eu vi Até 321 Máximo que ela deu Descendo aqui Vou lá pegar agora O nosso Fuscão E vamos botar o Fuscão Para descer aqui Para a gente ver Beleza Vamos ver Quem vai levar Isso aqui Mano Galera Voltamos aqui Tá ligado Estamos aqui Já no retão Com o Fuscate Vamos ver Como é que vai ser Horário de pico Vou ter que desviar De muito carro Tá ligado Mas seja o que Deus quiser Vambora Vambora 1 2 3 E já O bicho sai violento Ó É mais leve E não vira Além de ser mais leve Não vira A Kombi Eu acho que a Kombi É muito mais estável Meu irmão Você tem alguns Will Spin disponíveis Você é louco? Mano do céu Eu achei que a Kombi Levava Olha Eu acho que passou da Kombi Já disparado Ó Bora Vamos descendo Estou descendo Será que chega 400? Ah Mano Eu não vi Quanto que deu aí não Mas eu acho que chega Eu acho que chega O Fusquete Aqui Tiozão Tá muito acelerado Galera Tá muito top Eu gostei muito Desse top speed O que vocês acharam aí? Eu achava Que dava Eu achava Que dava Kombi Eu achava Que dava Kombi Eu achava Que dava Fuscão Sei lá Foi cabuloso Foi cabuloso Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa parada Beleza? Deixa aí também Nos próximos carros Que vocês querem Que a gente faça Esses versos Muito doidos Show de bola Manos Eu vou ficando por aqui Nessa Um forte abraço Pra vocês Fiquem com Deus Até a próxima Não se esqueça De deixar o like Falou